É, chegamos aqui, fechamos. Nossa, mano, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Cara, cadê ele? Ô, Jefferson, não pode! Mano, ele correu! Jefferson! O que aconteceu, cara? Mano, o que que deu? O que que deu, mano? Oi? Não. Para mais uma investigação. Eu sou o Felipe Lima. Comigo aqui o Jordi. Salve, galera! Jefferson. Salve, rapaziada! Galera, hoje nós estamos numa lenda aqui. Vamos passar uma noite. Eu vou deixar um cardzinho passando agora aqui para vocês entenderem essa lenda. Vou deixar um cardzinho do primeiro vídeo aqui para vocês entenderem bem, para não ficar muito longo esse que está começando a garoar, está vindo chuva. Primeiramente, a gente vai vir, estamos numa lenda aqui onde um garoto se enforcou por motivo de bullying. Vou deixar o card e vocês vão entender bem os vídeos. Vocês já vão vendo o vídeo lá. Daí vocês voltam nesse vídeo aqui. Estamos com o colchão. Vamos fazer uma fogueira para nós se segurar porque tem muito bicho aqui, formiga. E é isso aí. E vai se inscrevendo no canal do Jordi, o Jordi está com a meta de bater 100 mil aí. Vamos dar uma fortalecida para ele. Vou lá no Instagram do Jefferson, se inscreva no nosso canal aí. E é isso aí, galera. Partiu? Ah, muito bicho. Tem bicho aqui, galera. Eu vou filmar para vocês aqui, vocês vão ver. Partiu, mano? Partiu. Então, fique com mais uma investigação. Galerinha. Taca o colchão. Taca o cobertor, álcool e lenha aqui para nós iniciar o fogo. Fechou, mano. Fechou. Essa caixa aqui tem álcool, bingo e água. É isso aí. É água. Partiu? Partiu. Então, tudo de boa? Tudo certo? Altas formigas, família. Meu Deus. Altas formigas, rapazes. Por isso que eu fiz minha entro bem rapidão lá. Mano, me mordeu bolas. Partiu, Jordi. Vamos nessa. É, fique bem. Cresceu o mato aí, né, Jordi? Depois da última vez, cresceu o mato. Muito mato, mano. É, chegamos aqui. Fechão, mano. Olha lá, Jefferson. Nossa, mano. Olha isso. Olha, Jefferson, olha lá. Olha isso, cara. Olha, Jefferson. Olha isso. Ô. Fui embora, mano. Cara, cadê ele? Ô, Jefferson. Não pode. Mano, ele correu. Ô, Jefferson, vem aqui. Jefferson. Não, mano. O que aconteceu, cara? Ô, cara, vem aqui. Mano. O que que deu? O que que deu, mano? Oi. Não. Olha o que passou ali. É ele. Vem, 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 vem. Eu vou com uma pedra. Não, mano. Não precisa disso, mano. Ô, louco, Jefferson. Você acalma, mano. Vamos tranquilo. Eu sei que aqui é longe, no meio do mato, cara, mas... Não se separe da gente, mano. Não se separe, mano. Cara, inacreditável, mano. Eu achei que a gente ia chegar, nem ia. Cara, eu vi a hora que você falou, mano. Olha, abandonamos as coisas aí. Pega o que você derrubou aí, cara. Cuida do que você tá responsável. Olha, galera. Olha o de formiga aí, ó. Você é louco, cara? Você é louco. Do que você tá responsável. Cuide, cara. Deixa eu subo aqui, porque você não é o caso. Mano, cheio de formiga, mano. Temos que achar um local seguro ali, por causa das formigas. Quer ajuda? Calma. Aqui, ó. Calma. Dessa caixa aqui. Olha a corda aí, Jordi. A corda você sabe que sempre fica aqui. Olha o colchão. E essa corda aqui, mano. A gente já queimou essa corda, cara. Já, foi queimado, cara. Pera aí, Júlio. Quer ajuda pra pegar isso aí? Não. Tá bem, Felipe? Tô, mano. Tô bem. Lembrando a blusa do menino. Olha a corda. Sobe lá pra pegar as coisas. Eu subo, mano. Eu subo. Eu subo. Sobe lá então, pai. Subo. Fique seguro ele aí. Pô, Jefferson. Vem pra cá. Sai sozinho. Ó. Vem se que é a corda aqui. Olha a corda. 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 A cesta tá meio complicada aí. Tô subindo, mano. Tá meio liso aqui, cara. Tem que tomar muito cuidado na hora de subir. Peguei. Só um pouquinho, mano. Eu vou deixar aqui, ó, no seco. Só abaixa tua lanterna, mano, que cê tá me cegando, ó. Tá aí. Peguei. Galera. Cuidado, que tá liso ali, Jordi. Ó, família, vamos. Cara, tá bastante úmido aqui, mano. Choveu demais aqui essa corda, cara. Ó, a corda tá mexendo. Vocês que mexeram? Ué, ué. Que susto. O que, mano? Ilumina. Isso, mano. Cuidado aí, cara. Deixa eu economizar a minha luz aqui. Hã? Não, mano. Aqui não. Com licença. Espírito do garotinho, não vá atacar a gente. Cara, dá medo de ficar aqui, mano. Eu esqueci do meu pau ali. Oi? Nossa, que estendi a pau ali. Ah, mano, esses locais, ó, aquilo lá. Ó, acho que é o ônibus, eu não subi, hein? Capaz? Cara, muita formiga, mano. Pô, não fiz então, pô, espirito de água pra baixo. Aonde vai ser salado pro chão. Não sei. O que você acha que nós fazermos por aqui por cima, Jorge? É, aqui é. Espaço que é. Acho que é o ônibus. Tem que limpar só aí, mano. É. Tá muito sujeira. Oi? O que você me diz, Jorge? Onde que nós podíamos fazer? Aqui, lá embaixo? Eu acho que dá pra nós limpar. Por lá? O que você acha que fazermos lá? Vamos fazer o seguinte, eu tenho duas opções. É, você e o Jefferson limpa aqui. E você vai trazer madeira. Estende o colchão aqui, que eu vou pegar as madeiras que tá na mochila e vou iniciar um fogo ali. Faz o fogo aqui, fechou. Fazemos aqui, então? Pô, cuidado pra nós juntar o colchão na água. Na água, mano. Aqui, ó, aqui é a parte mais seca. Vamos limpar? Pode deixar, então eu faço a fogueira, fechou? Vai lá então, vai, vamos limpar. Vamos. É, aqui, ó. Vamos iniciar aqui. Passar a noite, tá de boa, Jefferson? Qualquer coisa, cara, comunique eu e o Jordi, mano. Eu vou cortar aqui também, família. Vai demorar até a gente limpar aqui. A hora que estiver tudo pronto aqui, a gente volta. Tá dando certo, Jordi? Resolve, mano. Mano, eu tô enchendo aqui já. Porque a lente aqui, isso aqui, ela é boa. Opa. Deixar bem duro aqui o colchão. Você deu? É. Ô, Jefferson, sai da escada, viado. Eu tô do teu lado, gay. O louco. Nossa, mano. Caralho, mano, eu achei que era o Jefferson ali, mano. É o espírito do menino. Não corre, Jefferson, aqui é perigoso. É, não corre, mano. Olha lá o Jordiço. Não tem mais lá, Felipe. Ô, Nélio. Sumiu, viado. Ô, louco. Pra onde que ele foi? Cara, eu jurava que era o Jefferson aqui, mano. Ô, Nélio. Não é Nélio. Que Nélio, homem. Ô, louco, mano. Cara, que doido. Tô suando, viado. Você viu? Mano. Vem aqui. O negócio é o seguinte. Nós não podemos correr e se desesperar. É, aqui é alto, cara. Você pode cair dessa altura aqui, quebra uma perna. É alto. Você machuca. Não fique muito na beira. Você tá vendo isso aqui? É alto. Ó, nós vamos passar uma noite aqui. Ele não faz mal pra ninguém. Eu quero sair daqui vivinho da cima. Vem de boa. Como nós chegamos, sai bem. Como eu falei, se você não estiver se sentindo bem... Avisa, mano. Você fica no carro lá e dorme no carro. Fechou? Fechou. Vamos fazer um código, então. Alguém sentir alguma coisa, escutar algo, passa. Não, nós dois ainda de boa. É. Eu tô com medo, né? Você, se você tá se sentindo bem, você quer continuar. Agora eu tô de boa, eu continuo. Continua? Não quer ir embora. Então, ó. Não corre. Olha. Filma aí. Olha a altura disso aqui, ó. Jamais fique perto dessa beira, mano. Não fica perto. Beleza? Fica aqui, ó. Em cima daqui, ó. Nossa, eu pensei que era ele ali na escada, cara. Da onde, mas tá do teu lado, não? Ó. Ó, o Jordi assortei o fogo. Vou terminar de encher aqui. Galera, esse aqui vai ser um pouco pra gente sentar, né? Isso. Tá quase como é que tá o fogo? Filho. Tipo um acampamento. Tu já acampou, né, viu? Olha aí. Porque nós dormimos dentro de casa. É mais fácil. Aqui no ar livre, ó. Tá vendo? Tá vendo. É o seguinte. Quase? Quase, mano. Quase. Ótimo. A gente vai dormir aqui. Aí a gente também. Quer encher um pouco, Jefferson? Encher um pouco. Assim eu consigo ficar vigiando você. Conseguiu o fogo, Jordi? Cara, tá meio leve. Eu tô querendo jogar mais alto. Você acha que não precisa? Bom. Pra acender bem esse fogo? Esse matinho aí, será que não ajuda? Tá seco? Não, porque a Marta tu vai fazer muita fumaça. Você perdeu pra caralho. Mano, eu levei um susto, cara. Eu achei que era o Jefferson ali, mano. Mano, apareceu ali, ó. Eu faz um tempinho que eu tô aqui. Ele tava quietinho, mano. Você achou que era o Jefferson atrás de você? Não, eu tava quieto aqui um tempão. Porque ele buscou lenha pra mim. Eu vi, ele tava indo com a família. O Jefferson tava dele buscar lenha. Ó lá, ó. Ó, Felipe. Aqui sobrou mais umas ali. Ó, ele tava fazendo essa caminhada aqui, ó. Pro Jordi, pegando lenha. Ó, turma. A lenha tá aqui, ó. Pro pessoal explicar. Porque aqui é o lugar que tá menos pingando chuva, né? É, e ele cada passo, família. Passando aqui. E dava lenha pro Jordi e ficava parado aqui. Deiria lá e ficava lá. Tá um clima tenso, né, mano? Tá bom, já, só. Ajeita aí, ó. Joga o cobertor aqui. Ó, já tá querendo pingar lá, mano. Não, acho... Tá garuando, né? Tá garuando, né? Eu acho que lá já tava. Já tava. Olha que tá coberto dentro da mojila. Não, já tava. Isso, fechou? Aqui, ó. Joga mais no centro. Puxa, mais pra cá. Joga mais no centro. Mais pra lá. Isso. Isso. Quer deitar aí, Jefferson? Quer ver como vai ficar? É, mano, eu pedi pra você... Vamos fazer uma oração pra ficar mais seguro, mano. Vamos fazer uma oração de nada de fogo? Vamos. Vem aqui, Jefferson. Vamos, Jefferson, pra fortalecer a nossa noite aí. Eu me sinto bem quando o Jordi faz a oração, cara. É muito bom. Amor, é que eu queria, na verdade, fazer uma oração diferente hoje. Uma oração diferente. Eu já até sei. Vou deixar as câmeras aqui, pô. Vamos. Vamos, que hoje o local aqui é pesado, né, mano? Vamos, que hoje o local aqui é pesado. Puxa bem? Galera, a gente vai fazer uma oração aqui bem forte. Amor, pra ligar aí. Ó, rapaz, eu vou pedir pra que vocês... É, vem aqui, não fica. Fica aqui, ó. Tira, galera. Ó, vai lá. Ó, Carlinhos. Rapaz, eu vou pedir pra vocês, dá um passeio pra conta. Ó, um cuida do outro. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso aqui em céu aberto. E é nesse local aqui. É isso. Vamos pedir proteção pra Deus, né, pra mim? Meu Deus, muito obrigado por nos ter dado mais um dia de vida. E nos ter proporcionado mais uma noite de gravação. Meu Deus, eu te peço muita proteção nessa noite que a gente vai iniciar aqui hoje. E que se tiver algum espírito, ou se o espírito do rapazinho que se matou aqui, que tirou a sua vida aqui, estiver vagando por aqui, ou se eu puder ajudar e enviar ele pra luz, eu peço isso em nome de Jesus e muita proteção pra nós três hoje. Amém. Amém. Ó, rapaziada, um cuida do outro. Deixou. Ó, não fica aqui na beira. A fumaça vai ajudar a nos proteger dos mosquitos. Deixou? Deixou. Galera, escreve aí, Toma, é muito importante. Pesado. Vou. Vou. Ó, eu acho o seguinte, mano, dá uma licença. Eu vou apanhar mais lenha, pode sentar no colchão ali, vamos todo mundo sentar no colchão e ver como é que a gente vai fazer essa logística, né? E chuva, né, Jorge? Mano, não é chuva, é uma garoa, né? Uma garoazinha aqui. É, pô, é muita chuva, pô. Uma garoa chata, né? Mas é uma garoa que eu acho que vai varar à noite, tá? Ela para e volta, né? Para e volta, para e volta. É, tem que ficar esperto pra, tipo, um dormindo, dois dormindo e não cuidando. Vou deixar a caixinha aqui, vamos todo mundo sentar aqui, pô. E... Vai pra cima ali mesmo. Eu ia tirar a meia, mano. Na hora da correria, né, mano? Turma. É, até por aqui. Turma, esse espírito já... Ele já apareceu duas vezes, né? Isso, cara. Duas vezes. Turma, ó, a gente vai dormir aqui. Que Deus nos abençoe que não tem aranha aqui, né, mano? Nessa parede, né? Já não tem, né? Mas, ó, turma, a gente tem uma visão privilegiada, né? Porque, ó, fica massa quando amanhecer aqui. Ó, turma, a gente tem uma visão privilegiada. O fogo tá ali, como vocês podem ver. Ele tá começando agora, daqui a pouco vira uma fogueira. A gente fortalece mais o fogo ali, né, mano? Acender bem. Turma, a gente vai botar o papundi aqui. E... É, a gente vai... Ai, a gente vai conversando com ele, né? É, vamos... Turma, na medida que for se passando as horas, a gente vai... Acabar atualizando vocês, fechou? Fechou. Já se passaram mais ou menos cerca de... Uns 40, 50 minutos. Quase uma hora, né? É, a gente fez um combi... Ó, o fogo tá ali, né? Pega o cobertor, mano. Esses mosquitos tão me mordendo, cara. A gente vai se proteger com o cobertor. Viu, Felipe? Eu tava com uma ideia. Não sei se você concorda. Concorda. É... Os três acordados não é vantagem, mano. Vamos... Pra descansar, mano. Vamos fazer o seguinte. Vocês dois dormem. Agora, e eu fico acordado por uma hora. Aí, depois... Deixa eu, deixa eu. Você o quê? O que que tem que ser? Fica de guarda uma hora. Deixa eu. E agora, Felipe? Eu fico. Eu achava melhor a ideia você. Primeiro ano de turno, mano. Não, eu... Eu fico. Ou melhor ele no primeiro turno. Não, eu não durmo. No segundo, ele não vai conseguir desnudir. Ele não dorme cedo. Eu não durmo cedo. Não, e no segundo, ele vai ficar muito cansado, mano. Então, vai, ó. Você vai fazer o seguinte. Eu vou te deixar você com o meu celular. Ó. Deixa eu ver que horas vocês são agora. Ó, Vitor. 8h53. Tu... Ó, 8h53. Vamos combinar o quê? Uma hora e meia? Melhor, né? Uma hora e meia. Tá bom pra você, Jefferson? Uma hora e meia. Tá bom, tá bom. Ó, vamos contar que agora é nove horas, então. Você, dez e meia. Você me acorda pra eu acordar e você dormir. Uhum. Aí depois, dez e meia, onze e meia, meia noite, eu acordo o Felipe. Fechou. Beleza. Fechou? Fechou. Mas as câmeras vão ficar gravando? Beleza. Fechou? Então, arruma o cobertor aí. Turma. Felipe, o que que tu acha, mano, das câmeras ficarem aqui, ó? Ô, top. Só me ajuda, me ajuda a tirar essa terra aqui pra não atrapalhar. Quer puxar o colchão pra baixo aí, Jefferson? Só pra nós tirar a terra? Puxa o colchão pra baixo aí. Só um pouquinho, isso. Pois. Ótimo, a gente vai deixar as câmeras aqui, ó, mas só que nós temos que nivelar, né? Uma sabunha? Não, pô. Aqui, ó. Pega aí. Fechou? Aham. Fechou, já? Pode empurrar. Fechou. Deixa eu ver se vai ficar boa a logística da câmera aqui. Mano. Não. Não sei, mano, mas eu acho que vai ficar, ó. Vai ficar massa. Só temos que dar um jeito de... De equilibrar aqui, ó. Tem que ter um peso pra prender, pra ele começar lá. Já sei o que eu vou fazer ali. Vou tirar essa aí. Aqui, ó. Aí, mano. Deixa eu ver como é que ficou a tua aí. Eu tenho mais uma lanterna que eu consigo deixar lá da minha câmera. Essa aqui já vai de cá pra mim fazer a ronda. Pra você fazer a ronda. Só que eu queria que pegasse o colchão um pouquinho assim. O meu tá pegando, sim, ele e o colchão. Ela tá abrindo bem. Tá, turma. Eu vou cortar o vídeo aqui só pra ver como é que vai ficar, tá? Ajeitamos as câmeras. Isso aí. A gente vai dormir. Não. Tentar dormir. Vai, ó. Você é o... Não. Você vai... Jordi, vamos dar uma limpada. Aqui, ó. Fechou. Isso aí. Pode ser. Ó, você vai cuidar. Cara, tem que... Sai de boa, né? De boa. Fechou. Ó. Fica sentado, né? Economiza a lanterna e cuida do... Do fogo. Pra não apagar. Fechou? Pode descansar. Que horas são raras de hoje? De pé. Hã? Hora? Nove horas. Hora que hora? Viu? Dez e meia tu chama... Senta aí. Pode sentar, pô. Não fica de pé, não. Viu? Olha aqui. Você quer mesmo ficar na primeira rotina? Claro. Fechou. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Tá com o celular aí? Não, tô com cedo. É... Dez e meia. Ai, ai. Tá gravado, né? O celular. Não. A câmera tá gravando? Ah, tá. Só pra você ver a hora. Boa noite. Falou. E aí A câmera que vai vir. E aí E aí No, there ain't no stoppingaz. Lie without avoiding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let me know who you are. Flying up in a bar. Tchau, tchau